...adulto, faixa, azul, adulto, né? Entrevistando a primeira na rocha, Matheus, Sanda Entrevistando a primeira na rocha, Daniel, Rodrigo, Juva Vamos japonês ...adulto, na rocha, Daniel, Rodrigo, Juva ...adulto, na rocha, Daniel, Rodrigo, Juva Vamos subir, Matheus, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, bora, bora Estica o braço e sobe, Matheus, estica o braço e sobe, isso, isso, isso ...não vai passar, Gabriel, não vai passar ...não vai passar ...pressão, pressão, 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 Gabriel ...não do peso nele, deixa ele gastar energia com a perna aí, deixa ele gastar energia com a perna ...deixa ele gastar, deixa ele gastar, deixa ele gastar, Gabriel ...deixa ele gastar, deixa ele gastar, Gabriel ...deixa ele gastar ...deixa ele gastar ...deixa ele gastar ... ... Matheus, soque o joelhinho na frente pra abrir, vamos, Matheus. Gabriel. 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 Calma, Matheus. Tome o joelho pra dentro, Matheus. Tome o joelho pra trás. Pegada na mão direita, Matheus. Pegada na mão direita. Vem, vem. Aê. Tome o joelho, Matheus, pra fora. Vamos lá, Matheus. Puxa na gola dele pra cima. Quebra a postura dele. Quebra a postura dele. Puxa na cabeça dele pra cima. Tem dois pés ainda, Matheus. Tem dois pés. Tem dois pés. Calma. A gente tá com a passada. Dois pés. Vai pro carro. Aê. Vamos engolir, vamos parar sossegado, hein, Matheus. Vamos trabalhar em cima, aê. Vamos parar sossegado. Pesado, 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 Matheus. Passa a cabeça agora, Matheus. Matheus, vamos lá. Emporre ele com a cabeça, Matheus. Emporre ele com a cabeça. Tem três minutos. Vai com calma, Matheus, pra passar. Vai com calma, Matheus. Passa a passar. Gabriel. Tão fluido, tá? Tão fluido. Tão fluido. Você tá com dois pontos e uma vantagem, entendeu? Tem que custar uma pra passar, Matheus. Tão fluido. Anda, meu. É, dá pra cabeça. Agora, dá pressão aí, Matheus. Isso. Deixa a cabeça aqui. Deixa a cabeça. Ele vai subir carregando. Vamos de novo. Raspa de novo. Raspa de novo. Raspa de novo. É, agora, pressão. Tão tendo joelho pra fora. Tão tendo joelho. Pensa o quadrinho. Volta Matheus, volta! Volta a cabeça de novo. Isso. Coloca ele capace no chão. Tem que botar a cabeça nele, Matheus. Tem dois minutos a esticar no Matheus. Volta a cabeça nele. E joga essa perna na frente da cara dele. Põe a cabeça no peito dele. Vai tirar a perna, Matheus. Vai soltar a pegada. Vai esticar na perna, Matheus. Vai esticar no carro, Matheus. Estica essa perna. Estica na perna. Três grima, Matheus. Três grima. Ele soltou a pegada. Patente agora. Vamos tentar o espelho. Não vai passar, Gabriel. Não vai passar. Tem um minuto e meio. Melhora essa pegada na perna. Melhora a pegada na perna. Isso. Não tem como ele passar com a guarda na perna. Melhora a pegada na perna, Matheus. Vamos abraçar a cabeça dele aí, Matheus. A cabeça em cima do outro lado. A cabeça até na Uber. Já peça na cabeça... A cabeça na outro lado, Matheus. A cabeça do outro lado, Matheus. Vai entrando embaixo dele. Vai entrando em baixo. Abre o leque e tira a perna. Bora, vamos. Vamos, matheus. Isso, entrou, entrou Um minuto, Gabriel Um minuto que está ganhando Não abre por nada Não abre por nada Ele não vai passar, Gabriel Vai entrando embaixo Vai entrando embaixo Vai entrando embaixo Vai entrando embaixo 30 segundos 30 segundos Vai entrando, vai entrando Vai entrando embaixo Vai entrando embaixo 15 segundos Boa, boa Boa Está acabando, está acabando Acabou Boa, Gabriel Boa 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 Legenda por Sônia Ruberti